Um mod bom para se colocar nesse jogo seria um mod que, sei lá, de alguma maneira colocasse contornos nas caixas para a chance de você acabar ignorando tudo não fosse tão grande como acaba sendo. Mas, enfim, como foi mencionado nos comentários, aparentemente esse mundo aqui foi baseado em Nova Orleans e... Ah, ok, deveria ser óbvio. Eu ia dizer que, tipo, Nova Orleans é uma cidade com pântano, mas falando sério, Nova Orleans é um pântano que tem cidade. Algo que não sei se vai continuar sendo verdade por muito tempo, considerando a alta chance de caixas vazias... Hã? 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 Ok, dá para você simplesmente reiniciar isso diversas vezes. Eu... Isso aqui sempre foi uma mecânica que existiu nesse jogo. Essas caixas vazias temporárias aqui, porque... Isso parece algo completamente novo. Meu, eu esqueci muito mais desse jogo do que eu tinha me lembrado. Chega a ser um negócio impressionante esse fato aqui, mas... Enfim, o que eu queria dizer é que, pelo jeito que as coisas estão indo... Oh... Hum, eu simplesmente vi aquela seta ali e pensei... Peraí, isso aqui vai ser que nem aquela outra fase que você tem que... Hã... Tentar ignorar... Isso foi péssimo. Uou! Joia amarela! Joia amarela! Vocês iram a joia amarela? Porque eu vi a joia amarela. E eu acho que eu sei exatamente o que eu preciso fazer para coletá-la. Ok, o jogo dá até um preview ali do que você tem que fazer, mas... Enfim, e apelando as coisas... Hã... Parece que esse ano vai ter um furacão que vai terminar o que Catrina começou em 2005, pela temperatura dos oceanos. Então, hã... Pois é, né? Hã... Yeah! Isso aqui é, tipo... Bem, obviamente, colocado de tal maneira que você vai simplesmente passar por aqui... Oh... Mas como é que eu vou voltar? Não dessa maneira! Uau! Absolutamente péssimo! Bom, quer saber? Tanto faz. Se eu tiver que reiniciar a fase para coletar uma... Peraí, deixa eu simplesmente ver para as estatísticas. Tem uma fita! Tem uma fita que significa que eu vou ter que reiniciar a fase, mas... Hum... Agora eu estou curioso. Quer saber tanto faz... Oh! Yeah! Eu vou ter que recomeçar a fase de qualquer maneira, levando em consideração tudo o que estava acontecendo ali, mas... Ok! Quer saber? A primeira coisa a se fazer aqui é simplesmente eu chegar direto ali e tentar conseguir aquela joia amarela, porque, tipo, isso aqui não é nem algo super difícil, nem nada. Eu só estava causando problemas ali, sem dúvida alguma. Ok! A prop... Sério? A propósito, uma coisa que deve ser mencionada aqui sobre esse jogo é que, tipo, em vários momentos vocês podem ter percebido que, tipo, eu estava utilizando o D-Pad para ter mais precisão e eu acabei tendo menos precisão, para falar a verdade. O meu erro ali foi não ter feito um pulo duplo. Isso absolutamente foi o erro que eu tinha cometido ali. Agora eu só preciso, tipo, ver se reiniciar a fase vai significar que... Quer saber? Tanto faz. Eu preciso somente... Ok! Isso aqui é bem mais tranquilo do que parecia a princípio de se retornar. Ou isso foi super a cegas, mas acabou funcionando. Ok! Se eu entrar aqui nas estatísticas da fase... A joia não está aparecendo, de maneira alguma. Espera aí. Significa que eu tenho que coletar e depois seguir em frente para ali? Yeah! Tem umas mudanças de câmera nesse jogo que não são exatamente... Ok! A joia, se for... Se for aí, vamos reiniciar a fase. Deixa eu checar ali se a joia vai continuar coletada ou se... Ok! Deixa a câmera mostrar tudinho aqui. Ok! A câmera realmente não mostra basicamente nada ali, mas o importante é que... De fato, joia amarela, muito bom ter coletados. Bom, falando nisso, tem uma quantidade realmente pequena de... Tem uma quantidade realmente pequena de joias. Isso foi uma má decisão. Quer saber? Isso foi uma decisão tão má, de fato, que está na hora de chegar por aqui. Eu sinto que, sei lá, a música não deveria permanecer só naquele batuque por tanto tempo ali, mas... Tudo bem. Tanto faz. Vamos seguir em frente aqui com muita calma para a gente não cair em buracos, etc. Essas minas aqui, a propósito, são um sério problema. Ok. Eu tenho que me lembrar que dá para você simplesmente parar ali. A joia amarela permanece ali. Não! Isso... Ok, quer saber? Nota mental. Primeiro, coletar 12 joias. Depois, coletar joia amarela. Coisa correta a se fazer? Certamente, segundo o que eu estou fazendo aqui. Tipo, não... Não deixe as coisas mais complicadas. Assim, eu vou já conhecer a fase. Isso não exatamente vai deixar tudo mais fácil, mas tudo... Ok. O fato do jogo exigir pressa aqui desse jeito é complicado. Oh, aquela caixa é complicada também. Ok, cadê? Cadê a fita? Eu realmente preciso da fita. Eu não gosto desse pulo cego aqui. Quer saber? Eu vou deixar a fita para depois. Oh, a propósito. Uma coisa que eu... Quer saber? Deixa para lá qualquer coisa que eu tinha para dizer ali. Mas... Meu, isso aqui já imediatamente está bem agressivo. Muito, muito, muito mais agressivo do que eu estava preparado para observar aqui. Mas tudo... Tudo bem. Tudo bem. Certamente. Vamos seguir... Vamos continuar. E... Oh! E ok. Lembre-se... Você pode re... Ok. Por alguns instantes eu fiquei realmente preocupado. O quê? Sério? O quão rápido você tem que ser aqui. Uau! Isso foi mais rápido do que deslizar ali. Nessa mente, realmente não parecia que aquilo tinha sido mais rápido, mas... Acabou sendo. Francamente, meio preocupante, mas... Ok. Eu quero... Eu quero coletar primeiro isso aqui. Não! Pelo contrário. Porque agora se tornou completamente impossível coletar aquela caixa. Isso é algo que o jogo faz bastante aqui nesse jogo. Tornar algumas caixas impossíveis de serem coletadas se você não tiver cuidado. Mas... E é, eu terei cuidado dessa vez. Pimba e... Oh, peraí! Não, aquela era o... Peraí, tinha um ponto de exclamação. Temporário. Ok. Eu acho que esse TNT aqui vai fazer as caixas temporárias da esquerda aparecerem, correto? Todas as caixas aparecerem. Ok. Com isso em mente... Peraí. Com isso em mente, eu fico realmente confuso. Ah... E é, porque não dá pra ir tão rápido pra cá. Então quais caixas eu deveria apertar ali, afinal? Ok. Eu acho que eu tô... Exagerando tudo aqui de uma maneira potencialmente desnecessária. Deixa eu simplesmente continuar aqui. E é, caixa de metais. Agora tem um ponto de exclamação ali. Mas tá faltando coisa. Tá faltando coisa por aqui. Como... Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Isso parece tão impossível no momento. Ahn... Eu não me lembro disso ter sido... Ok. Ahn... Funcionou. Peraí, o quê? Aquilo não me matou. Isso parece realmente absurdo. Ahn... 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 Hum... Ok. Eu sinto que tô perdendo algum detalhe aqui. Mas... Eu não consigo compreender qual. Peraí. Será que tem uma caixa fora da câmera ali? Acho que pode existir uma cara fora... Cara fora da câmera? Caixa fora da câmera. A propósito, ali eu tentei fazer um pulo duplo que completamente fracassou e me deixou realmente... Oh, eu sou um imbecil. E eu... E eu tinha que utilizar o TNT ali e voltar e era basicamente isso. E eu morri ali por conta das mecânicas de pulo duplo. Morri ali por causa das mecânicas de pulo duplo e eu o quê? Eu simplesmente tinha perdido algo óbvio. Tipo, eu até tinha pensado numa coisa parecida, mas eu acabei deixando aquilo pra lá como se não fosse um pensamento super importante quando era. Então, é só isso. É só isso. Não é difícil. A ordem aqui que você teria que utilizar para destruir as caixas também deveria ser uma explicação ali, mas... Mano, eu não entendo. Parece que tem algumas caixas quicantes de metal que não te matam quando você encosta a cabeça. E tem outras que te matam quando você encosta a cabeça nelas e eu não compreendo a consistência existente ali. Mas tudo bem. Então faz. Compreender ou não. É só seguir. Cinco. Pulo duplo. Destrói essas caixas. Não! Eu apertei o X uma vez em seguida. Bom, não é o X, é o quadrado. Quer saber? Tentar falar qualquer coisa relativo a botões aqui desse jeito não faz o menor sentido. Tipo, nesse controle aqui seria o Y, porque são botões de Nintendo, mas tudo bem. Meu, esse... Eu ainda não entendi completamente as regras do pulo duplo. Tipo, eu intuitivamente entendi, mas... Eu tô falhando em vezes demais em dar pulos duplos aqui, do jeito que parece absurdo. Porque, tipo, o que eu tô fazendo aqui não é difícil. Eu só tô fracassando completamente com mecânicas simples. Tipo... E é, isso aqui. Oh, wow! Que difícil! Que difícil! Tudo bem. Oh, 263 caixas. Isso é uma quantidade de caixas completamente absurda. Ok, eu ainda não morri. Eu morri nessa fase. É, 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 é. Mas eu não... Eu sei que tem uma rota de morte. Existem rotas de morte nesse jogo. Eu não sei. Mas eu não sei como eu me recuperei ali. E também nem quero saber. Eu acho que tem uma quantidade bem alta de nitros aqui. Deve ser por isso que a quantidade de caixas é tão grande quando ela é aqui. Mas ok, vamos em frente. Nossas fases aqui que exigiam que você utilizasse a prancha de surf turbinado não costumavam ser bem mais curtas do que elas são aqui. Acredito que sim. Ok, tudo bem. Isso é só uma situação estratégica. Ok. Não sei como eu não tinha destruído aquela caixa. Mas está valendo. Ok, muita calma nessa hora. Fazer as coisas na ordem errada. Não vai ser nem um pouco legal. Uou! Vocês viram aquilo? Parecia que... Ok, quer saber? Eu acho que... O turbo ali atrás da prancha não deve ter uma hitbox. Isso explica tudo? Quer saber? Parece plausível. Mas... Eu não tenho certeza real, afinal. Ok. Por que aquela prancha fez o Crash fazer uma manobra ali? Eu não sei. Mas aquilo dá um pouquinho mais de distância. Talvez ela se sente algo especificamente feito com aquele código em mente. Mas eu não sei. Espera aí. Não é para eu segurar o botão ali. Provavelmente é. Mas... Alguma coisa relativa ao Jingle Dial aconteceu ali. Mas eu não tenho certeza. Espera aí. Aquilo era o restaurante explodindo. Eu... Não tenho certeza. Mas... Ei, o cozinheiro sobreviveu pelo menos. Ok, tudo bem. Vamos ajudar o cozinheiro a escapar daqui intacto e tudo vai estar bem. Oh, meu Deus. Ele transformou um dos morcegos ali em hambúrguer. Eu não tinha nem percebido isso antes de agora. E eu estou fazendo as coisas aqui meio que um pouquinho fora de ordem. Mas... Nem tanto assim. Enfim, o que eu queria dizer... Oh, qual é o jogo? Isso não é bom. Yeah. Essa caixa... Eu acho que não deveria ser uma caixa de pulo ali. Isso tem cheiro de coisa que foi alterada no mod ali. Porque, tipo, você vê uma caixa de pulo e imediatamente pensa. Ok. A gente tem que utilizar essa caixa de pulo. Mas não é o caso. E é, quer saber? Essa parte inteira aqui que é mais ou menos autoscroll com o restaurante imóvel e tudo. Isso aqui realmente parece... Oh! Ok. Não realmente tem nada ali. Isso aqui realmente parece com um tipo de coisa que podia ser uma fase inteira individualmente aqui. Mas isso acabou meio que sendo uma oportunidade perdida. De dividir isso aqui em duas fases mais curtas. Hum. Eu já sei que, tipo, num patch futuro desse mod vai ter uma fase que vai ser dividida em dois. Tipo, essa fase que vai ser dividida em dois. Porque realmente parece com o tipo de coisa que deveria ser dividida em dois. Mas... Dá pra perceber aqui, pelo level design que está acontecendo, que tem... Isso aqui seria dez vezes mais complicado se eu não estivesse utilizando o mod de uma... Pera aí um momento. Eu percebo uma coisa. Eu ainda não consegui a joia oculta do jogo. Tipo, eu consegui a joia amarela. Isso é indubitavelmente joia. Mas tudo bem. Oh, yeah! Tipo, eu estou basicamente tratando o... Oh, então é assim que funciona. Eu estou essencialmente tratando o turbo aqui como se ele funcionasse da mesma maneira que funciona no Crash 2. Só que não é assim que isso funciona de modo algum. Você simplesmente segura o botão e vai... É um nitro completamente intuitivo. Por que eu... Quer saber? Tanto faz. Isso, os controles são bem... Pera aí. Os controles são bem melhores do que parecia que eles eram. Como vocês podem perceber aqui. Parece que tem um segundo caminho. Crash falso está por aqui. Yeah, parece que tem um caminho físico inteiro sobre... Oh, não! Eu não sei o que houve ali. Eu acho que eu estou simplesmente apertando demais o botão. Dá pra eu pegar um caminho alternativo aqui? Eu não sei. Parece que dá pra pegar um caminho alternativo. Mas eu não sei. Ahn... Hum... Ok. Quer saber? Eu realmente não preciso ficar turbinado o tempo inteiro. Tipo, eu posso. Mas eu não devo... Ali fica turbinado não era o que eu deveria fazer. A propósito, tipo... Essa fase inteira, fora aquele segmento de quase auto-scroll, foi essencialmente deletada da minha mente. De uma maneira... De uma maneira... E eu não... Não peguei a joia oculta. Literalmente onde? Uh! Mas eu consegui a joia de todas as caixas. O que certamente é ótimo. Encontre cupuna... Ahn... Ok. Quer saber? Eu acho que isso está correto. Não consegui a joia escondida. Não consegui a joia escondida. Isso me preocupa bastante. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Vamos seguir por aqui. Mas eu acho que a gente está começando a chegar em... Sei lá. Alguns momentos... Em que, tipo... Vai exigir... Oh! 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 O que é isso? Oh, meu Deus. Tinham caixas escondidas ali originalmente, não é? Ou isso ou a joia. Mas... Parece cruel. Oh! Parece realmente cruel. Enfim. O que eu iria dizer é que... Vai chegar uma hora que a gente vai gastar episódios inteiros... Em uma fase cada um. O que é... Honestamente, acho que comparável a como as coisas são... Ahn... Nos outros Crash, mas... Tipo, mais complicado. Uma coisa que eu ia dizer sobre o D-Pad e continuei me interrompendo diversas vezes, é que tipo... Esse jogo altera a câmera enquanto você está jogando de tal maneira que você acaba caindo imprevisivelmente num lugar diferente do que você imaginaria. E isso acaba deixando o gameplay um pouquinho mais injusto, essas alterações de câmera. Ahn... Tipo, isso deixa as coisas mais dinâmicas. Ahn... Não há dúvida alguma sobre isso, mas... Ao mesmo tempo, eu não sei se esse dinamismo é completamente justificado. Oh! Ok, bom saber que você pode acabar morrendo esmagado ali. Ahn... Eu suspeitava, mas eu não tinha certeza. Mas ok, vamos com um pouquinho mais de cuidado por aqui. Infelizmente eu não preciso mais me preocupar em fazer tudo isso sem morrer, mas... Ei, lembra quando eu tinha dito que eu ia ser mais cuidadoso? Pois é, aquilo foi uma lorota absoluta. Ok, jóia... Jóia escondida. Literalmente onde ela poderia estar. Porque... Ela certamente está muito bem escondida. Ou eu descobri um truque que vai ser relativamente importante para speedruns, na verdade. Ok, vamos seguir aqui de boa, naturalmente. Ok, ainda bem que dá para você se recuperar com tranquilidade nessas ocasiões. Porque não parece que você poderia... Oh! Aquilo foi ruim. Aquilo foi injustificavelmente ruim. Simplesmente tipo... Yeah, não. Tem muitas coisas aqui que eu acho que deveriam ter contornos para aumentar a quantidade de contraste entre elementos importantes e elementos de fundo. Eu acho que, para falar a verdade, eu acho que isso é a coisa que mais me incomoda sobre o estilo de arte do jogo. Simplesmente essa falta de contraste. Até dá a parecer que esse jogo é menos colorido. Mesmo considerando que, na verdade, não. Ele não é realmente... Hum! Eu não sei. Eu acho que alguém teria que, tipo, analisar as cores utilizadas e depois comparar com Crash 1, 2 e 3 para realmente dizer se é isso ou não. Ou as cores estão menos saturadas, para falar a verdade, ao invés de contraste, mas... Olha, tanto faz. Não é importante realmente isso. Ok. Basicamente o jogo tinha me condicionado a ir rápido nos barris ali com a minha corridinha. E... Oh, oh. Ok. Deu certo. Tudo ótimo. Não! Por que eu decidi ousar? A impressão minha eu estou jogando pior aqui. É porque eu estou apressado. Eu simplesmente não estou pegando as caixas. E é basicamente exatamente o tipo de coisa que faz você... Espera aí. Só a propósito... Vocês viram ali a caixa de TNT? Tipo, dá para ver... As bananas de dinamite contidas dentro delas. Coisa que eu só percebi agora. Yeah, idem para as caixas de nitro tendo vidrinhos de nitroglicerina ali. Yeah, eu só percebi isso agora e eu não... Oh! Ok, eu acho que eu identifiquei neste momento... Onde eu devo ir. Ok. Yeah, eu estou vendo a caixa. Eu estou vendo a joia. Eu estou vendo tudo aqui. Mas como raios... Eu faço isso aqui funcionar. Eu acho que eu perdi a chance. Espera aí. Não, eu não perdi porque eu posso retornar. Espera aí. Oh, oh, eu estou vendo a caixa. Eu estou vendo a caixa ali. Uau! Isso é muito bem escondido. Caramba! Felizmente, não é algo que é exigido para conseguir todas as caixas. Mas, joia escondida, foi encontrada realmente um negócio incrível de se ver. Agora, o resto é simplesmente eu terminar a fase. Espera aí. Eu não coletei a fita. Onde está a fita? Tipo, eu estava me preocupando ali sobre morrer e etc. Onde está a fita? Cadê a fita? Eu tinha esquecido completamente da fita. Eu pensei que eu não pudesse morrer para pegar a joia. Minha mente completamente acabou esquecendo ali. Mas... Yeah! Ponto de interrogação. É o que eu tenho a dizer sobre isso aqui. Mas, ok. Deixa eu simplesmente terminar a fase normalmente aqui. Aí, depois, eu vejo onde raios da fita se encontra. Esqueci completamente que era para manualmente detonar aqueles TNTs. Não sei não. Acho que seria melhor se tivesse uma maneira de eu instantaneamente destruir esses dinamites aqui. Mas, quer saber? Tanto faz se tem uma maneira ou não tem. Cadê a fita? Cadê a fita? Oh! Quer saber? Eu estou começando a... Ei, invencibilidade. Uma rara instância de invencibilidade que não faz você correr mais rápido. O fato disso não fazer você correr mais rápido parece uma regressão de design notável. Mas, tudo... Tudo bem no momento. E eu acho que aquela caixa mola... Aqui está a fita! Uau! Você tem que ficar até aqui sem morrer? Tá de brincadeira, jogo? Isso, sei lá, parece muito mais absurdo que... Muitas rotas de morte em outros jogos de Crash. Tipo... Uau! Ok! Tudo bem de um modo ou de outro. A gente só vai chegar aqui no final e vai estar tudo ok. Quantas pessoas será que deveriam estar gritando com a tela ali por causa de quando eu estava jogando? Eu não sei. Assim como eu também não sei se dá pra você acabar com o fake Crash ali, porque eu sinto que um desafio seria você atingir ele ali, mas... Tanto faz. Consegui tudo! Menos a fita. Eu preciso da fita. A fita é importante. A fita é importante. Eu não quero nem imaginar a relíquia perfeita. Ou fazer speedrun nessa fase. Você tem que jogar tanto da fase sem morrer pra chegar ali que chega a ser um negócio incrível. Ok, o achievement chegou antes da cena. Essa voz de velhinha não é muito convincente. Que coisa é importante. E quando digo todas, são todas mesmo. E eu vejo desdobramentos muito inesperados no futuro de vocês. Num futuro muito próximo. Coisas impressionantes que mudarão o rumo da vida de vocês. Quero precisar te interromper antes que diga como a gente morre. Bem, se prefere não saber sobre o gigante do espaço comedor de máscaras, a decisão é sua, né? É, 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 é. Ok. Só pra referência, passaram-se 40 minutos. Então, quer uma ajuda? 10 minutos pra eu chegar lá, foi meio que incrível, mas... Ei, o próximo mundo é um mundo de gelo. Só pra... Só pra deixar todo mundo bem calmo e bem tranquilo. Ok, vamos fazer a fita e vamos encerrar o episódio aqui. Lembra quando eu tinha dito de fazer uma só fase por episódio? Pois é, a gente já tá basicamente por ali, levando tudo em consideração, mas... E é, ok. Isso aqui é basicamente o lugar no qual o jogo te ensina. Ei, olha, você pode subir nessas caixas, mas você não pode bater a cabeça nelas. E você pode subir nas caixas de... As caixas saltitantes, mas você pode andar nelas sem saltar. Eu tô prestando atenção demais no videogame pra realmente falar algo sobre isso aqui. Mas, a propósito... Tinha uma data ali atrelada a isso aqui? Ok, eu acho que não foi exatamente confirmado uma data oficial de aniversário do Crash. Se bem que, pra falar a verdade, provavelmente é simplesmente a data do jogo ter sido lançado como normal e de ser esperado. E eu não sei o que esse ponto de exclamação vai fazer. Oh, caixa de metal. Absolutamente... Tranquilo... Oh, eu não confiei em nenhuma parte daquilo. Tipo, eu acreditei que eu... Definitivamente o... Quer saber? Deixa pra lá. Tanto faz. Tanto faz. Tô me distraindo demais aqui, ao invés de simplesmente jogar o videogame. Ok, eu tenho que girar ali, senão isso não vai dar certo. Não, tem a data ali. 7... É, 19 de julho de 96. Ah, ok. Provavelmente foi a data de lançamento do Crash. Meu, eu tava procurando um monte de datas ali na tela e... Não tinha visto a data óbvia existente ali. Peraí, isso aqui... Eu pensei que fosse ter algum propósito, mas não sei. Ah... Ok... Isso aqui é basicamente uma armadilha de paciência. Você tem que destruir o TNT, aí depois tem que esperar, aí depois tem que destruir o TNT. Pelo menos isso não exige que você fique quicando de maneira específica ali, porque isso, sei lá... Causaria alguns problemas indesejáveis, eu acho. Eu não sei se eu estou fazendo isso aqui na ordem correta ou não. Isso me preocupa. Isso continua me preocupando. Isso tá me preocupando muito mais agora do que antes. Ah... Ok. Isso aqui tá perfeitamente certo. Deixa o suficiente. Destruir isso tudo. Pimba. E essa parte já não é mais tão complicada. Ahn... Eu cometi um erro terrível. Mas... Sobrevivível. Peraí, o quê? Onde? Literalmente onde? Onde? Meu... Ahn... Cinco caixas. Faltaram cinco caixas aqui. Mas eu... Eu acredito que eu já... Observei tudo com o máximo cuidado, então. Ou quer saber? Provavelmente isso tem a ver com algum TNT ou coisa parecida. Ou coisa parecida que eu já deveria ter observado e acabei não observando por razões que eu não adequadamente consigo compreender. Mas tudo bem. Tanto faz. Eu só tenho que prestar um pouquinho mais de atenção em tudo. Quer se ver? Antes de girar do que qualquer outra coisa aqui. Ok. E aonde? Onde eu esqueci as caixas ali? Eu não sei. Aquele... Foram essas caixas. Eu simplesmente acabei completamente deixando elas de lado, não é? Enquanto eu tava precisando de atenção em tudo. Parece que foi o que aconteceu. Não perguntem por que eu errei ali, porque eu não tenho resposta para isso. Oh! Eu abri. Eu discordo profundamente das sandboxes envolvidas ali. Ali é definitivamente um lugar que, tipo, meio que dá vontade de eu abrir ferramentas de debug para ver exatamente qual foi a lógica por detrás daquilo. Certamente, algumas interações extremamente Super Smash Bros. aconteceram ali em termos de intuitividade. Mas, ok. Primeira coisa que se fazer é detonar isso aqui. Aí, depois, eu posso me preocupar com todo o resto disso aqui. Se bem que... Oh, isso aqui é bem traiçoeiro. Muito mais traiçoeiro do que parecia ser a princípio, mas... Ok. Primeiro, destruir isso. Segundo, subir aqui em cima. Então, eu posso ativar a caixa ponto de exclamação sem problema. E tudo termina tranquilo no final. Ok. Complicado, com certeza. Mas eu acho que eu acabei tendo todas as caixas que eu precisava aqui. Ok. Eu poderia apressar isso tudo aqui. Não há dúvida alguma sobre isso, mas tudo bem. Mas, honestamente, eu não sei como, tipo, esses lugares aqui com TNT... Peraí, eu posso simplesmente... Não, não posso simplesmente fazer isso. Porque a hitbox da barrigada é absolutamente imensa. O que eu estava pensando? Eu não tenho a menor ideia. Mas, tudo ok. Ou não. Mais um... E só deixa eu tentar não fazer nada estupro. Meu, o que eu ia dizer aqui? Justamente, você não pode utilizar a barrigada ali, apesar de ser... Obviamente, a coisa correta é se fazer. E, provavelmente, todo mundo morre ali justamente por causa disso. Primeiro, só que... Como vocês puderam perceber, eu dei uma maneira muito mais complicada de acabar morrendo ali. Então, eu não sei o que eu realmente queria dizer afinal. Mas, tudo bem. Pouco diferença isso acaba fazendo. E, ok. Girar ali... Parecia uma boa ideia. Realmente parecia. Isso não pode ser negado. Mas, não era. Então, tudo bem. Ok. Primeiro, TNT. Quer saber? Aquilo é... Um pouquinho mais complicado do que parece. Só dizendo. Ok. Vamos lá. Só falta esse pouquinho de fase aqui. Isso vai ser um sucesso. Sport TNT. Salta por aqui. Quer saber? Simplesmente detonar isso aqui já basta. E isso são 127 perfeitamente executados. Mas, yeah. Dificuldade aumentando muito, muito, muito. Rápido no jogo. Muito rápido no jogo.